Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Danilo Fé e a gente se encontra para mais uma aula de história. Eu sou um homem negro, tenho um pouco de barba, um pouco de bigode, os aparelhos nos dentes, tenho o cabelo cortado bem baixinho, eu estou usando uma camisa vermelha. Atrás de mim, existe uma série de logotipos institucionais da Secretaria de Educação e do município de Feira de Santana, com destaque para a expressão Caminhos da Educação. E por esses caminhos, a gente vai conhecer hoje uma das civilizações antigas mais importantes, que é a Grécia Antiga. Esse é o tópico dessa aula. Aí na tela vocês veem a escola que eu trabalho, que é a Escola Municipal Comendador Jonathan Celes de Carvalho, e o meu e-mail, danilo.silva.seduque.feiradesantana.ba.gov.br. Pessoal, então o que a gente vai fazer hoje? Qual vai ser o caminho de nossa conversa? Eu vou apresentar para vocês um pouquinho sobre o legado da civilização grega. O que é o legado? É a herança que os gregos deixaram que continua impactando a vida da gente até os dias de hoje. Vou falar um pouquinho sobre o espaço geográfico no qual a civilização grega se desenvolveu. A gente vai entender os períodos da história da Grécia. Vou falar sobre a polis, que é um elemento marcante e central da história da civilização. E vamos falar sobre a Grécia Clássica e, por fim, sobre o período helenístico, que são épocas da história da civilização grega. Está certo? Então, vamos lá. Vamos em frente. Bem, é o legado. Gente, se tem uma civilização que é importante, no meu entender, Então, uma civilização que eu acho que vocês têm que aprender mesmo é a Grécia. A Grécia está presente em muitos elementos da vida da gente. E nossa maneira de pensar, nosso modo de agir, nosso modo de decidir, de proceder e de construir nossa vida tem muito a ver com a civilização grega. Primeiro porque eles são a civilização que inventa um modo de pensar mais racional. São a primeira civilização que vai explicar as coisas que acontecem na vida, não buscando explicação mágica ou explicação mística, mas buscando uma explicação racional. Por isso eles são os criadores da filosofia. Então, toda vez que você apela para a razão na hora de tomar uma decisão, você está bebendo um pouquinho na fonte da civilização grega. Eles também são importantes porque um dos elementos mais importantes da nossa sociedade, que é a democracia, foi criada lá. A democracia grega tinha uma série de diferenças, a gente vai falar sobre isso, em relação à democracia atual. Porém, é lá que nasce a democracia. Os gregos são os pais da democracia. E o que é democracia? É esse jeito que nós temos até hoje de escolher o melhor caminho pela vontade da maioria. Através da conversa, do diálogo, do debate, a gente vota e chega a uma decisão que vai ser acatada por todos. Democracia é isso. Democracia é quando um grupo de pessoas tem dúvidas sobre qual caminho a seguir e, ao invés de brigarem para deliberar quanto a isso, elas sentam para conversar. Sentam para conversar e, conversando, cada um expõe os argumentos, no final vota e prevalece a vontade da maioria. Toda vez que você é chamado pelo professor, pelo diretor, para escolher o líder de sua sala e você faz isso votando, você também está recebendo alguma influência dos gregos. Bem, outro elemento fundamental da civilização grega que serve como legado para nós é a mitologia grega. Bem, como eu estou colocando, os gregos, eles são os responsáveis por algumas das histórias que a gente vê sendo repetidas até hoje. Quem assistiu aquele filme que saiu agora, Os Eternos, vocês viram lá, Atena? Atena é uma deusa grega. É uma deusa grega. E a mitologia grega até hoje é muito valorizada por nós. Muita gente ainda hoje lê, de vez em quando sai filme sobre os deuses gregos e são muito bacanas. No filme da Mulher Maravilha também, o vilão é o deus Ares, é um deus grego. E essa mitologia grega é uma coisa muito bacana. Até recomendo a vocês, quando termina a aula, dê uma pesquisadinha aí na internet e tendem a se informar sobre a mitologia grega, as histórias dos deuses, tem histórias muito bacanas ali. Bem, quanto ao contexto geográfico de onde nasce a civilização grega, algumas coisas precisam ser ditas. Primeiro, é que o elemento central da civilização grega é esse mar aqui, o Mar Mediterrâneo. Vocês percebem que os estabelecimentos gregos são sempre na beira desse mar, do Mar Mediterrâneo. Ela nasce aqui, nessa região, aí eles vão se expandindo, se expandindo, se expandindo e se expandindo por toda a região do Mar Mediterrâneo. Sempre na beira, podem perceber, sempre na beira. Eles não penetram muito no continente, eles sempre vão beirando o Mar Mediterrâneo. Bem, outro elemento peculiar da civilização grega é que eles não formavam um Estado unificado, eles formavam uma coisa chamada de polis, que são cidades-Estados. A gente já conversou sobre algumas cidades-Estados aqui no curso, eu apresentei esse conceito para vocês, mas quando fala de Grécia, é muito importante ressaltar isso. Os gregos, eles não se constituíam como um país, eles se constituíam como uma cultura que estabeleceu uma série de cidades. E essas cidades, elas possuíam suas próprias leis, sua própria organização, seu próprio modo de viver. Estão me entendendo? De modo que você não tinha um imperador grego que dominava essas cidades todas. Não. Você tinha, em cada cidade, você tinha um modo de agir. Você também tinha as colônias, que era quando uma cidade se expandia, ela criava colônias, que eram regiões que eram dominadas pela cidade principal. Bem, quanto à periodização para a gente estudar a Grécia... Ah, aqui está o mapa da Grécia mesmo, da Grécia mesmo, onde você vai ter as principais cidades-Estados, né? E aqui você vai ver Atenas, que é a cidade que é mais lembrada, aqui nessa península do Peloponésio, você vai ter Esparta, que é a outra cidade que é muito lembrada. Mas outras cidades importantes, tipo Tebas, tipo Delos, que era uma cidade que tinha um porto muito importante, Mileto, Éfeso, todas essas são cidades importantes que faziam parte desse contexto territorial dos gregos. Bem, quando a gente fala de período, como eu disse, é importante ressaltar que a história da Grécia é dividida em etapas. O primeiro período pré-omérico, que vai de 2000 a 1100 a.C. é o período mais recuado do povoamento do território. Depois vem o período homérico, que vai de 1100 a 800 a.C. Esse é um período bem bacana e muito lembrado, porque é nele que vai surgir as duas obras literárias que são principais sobre a Grécia, que é A Ilíada e A Odisseia. Elas narram a Guerra de Troia, no caso, a Ilíada, ela vai narrar os acontecimentos da famosa Guerra de Troia, que ainda que você esteja tendo contato com a Grécia pela primeira vez hoje, certamente da Guerra de Troia, você ouviu falar que aquela guerra entre gregos e troianos, que, segundo a lenda, a mulher mais bonita da Grécia, que era Helena, teria sido sequestrada pelo filho do rei de Troia. E aí os gregos se unem e vão até Troia tentar recuperar essa moça. E aí essa é a história da Guerra de Troia. E no final os gregos conseguem a vitória quando eles usam de um sortilégio. Eles oferecem aos tebanos um presente, um cavalinho de madeira. e dentro do cavalo havia os soldados mais poderosos da Grécia. E aí os troianos aceitam o presente, levam lá para dentro, e quando levam o cavalo de madeira para dentro do território, da cidade, eles estavam levando os melhores soldados da Grécia. E aí a Grécia ganha a guerra. E o segundo livro, que é a Odisseia, ela conta as aventuras de Odisseu, que teria sido um dos guerreiros mais sábios e mais astutos da Grécia quando ele volta para casa. Algumas calamidades acontecem no caminho, não vou dar spoiler, mas vale muito, vale muito a pena ou ler ou assistir o filme, ou ver algum resumo, porque são histórias fantásticas. Depois o período da Grécia arcaica, que é quando se formam as polis. E vem a Grécia clássica depois de 500 a 338, que é o período quando você tem duas cidades se destacando, Esparta e Atenas, e quando acontecem duas guerras, as Guerras Médicas e a Guerra do Peloponésio, que são guerras que acontecem e envolvem a Grécia. E o período helenístico, que é quando a cultura grega se expande e começa o processo de chegar até a nós, que vai de 338 até 146. Tudo isso antes de Cristo. Bem, a polis. Pessoal, como já falei, as duas principais polis gregas eram Esparta e Atenas. As pessoas fazem uma oposição entre Esparta e Atenas. As pessoas, quando falam de Esparta, associam ao militarismo, à força, à guerra. E, quando falam de Atenas, se fala da filosofia, do pensamento. Essa oposição é didática, ela ajuda a gente a entender, mas não necessariamente ela é perfeita, porque, claro, os espartanos também tinham racionalidade, não eram só brutos, e os atenienses também eram guerreiros, tanto que os atenienses e os espartanos entram em guerra. Mas vale essa comparação. Esparta é uma cidade mais militarista e Atenas é onde se desenvolve a política e a filosofia. Bem, Esparta tinha uma sociedade dividida em três classes, espartanos, periecos e lotas. Os espartanos eram quem centralizavam o poder, eram parentes de um povo que havia lá, eram sucessores de um povo que lá havia chamado de Dórios. Os periecos eram pequenos proprietários, e os ilotas eram escravos. A maioria da população era composta por ilotas. E isso é fundamental para a gente entender essa opção espartana pelo militarismo. Se você tem mais escravos do que homens livres, é necessário que os homens livres sejam soldados extremamente bem treinados, para estarem prontos no caso de um levante de escravos. E essa era a situação. Bem, esses ilotas eram propriedades do Estado espartano. Essa é outra peculiaridade do Esparta. Os escravizados pertenciam não a pessoas em particular, mas pertenciam ao Estado espartano, pertenciam à cidade, não pertenciam às pessoas em particular. Bem, a outra cidade importante que a gente fala muito, como eu já comentei, é Atenas. A Atenas se destaca... Uma das primeiras coisas que a gente lembra de Atenas é que a cidade que chega... Onde a democracia é criada. Bem, havia uma tensão... A Atenas também tinha uma divisão de classe muito rígida e uma classe dominante. Só que tensões sociais muito sérias vão levando a sociedade ateniense a passar por uma série de reformas. Reformas vão sendo feitas e vão dando aos grupos desfavorecidos cada vez mais direitos, ao ponto de chegar no ápice no governo de Clístenes, quando se implanta a democracia em Atenas. Que era o quê? Era um princípio de que todo cidadão livre tinha direito de participar das decisões da sociedade. Todo cidadão livre, homem. A mulher não poderia participar, que nem os escravos. E aí a gente já percebe que a democracia, no sentido que a gente pensa hoje, como ampla e que abrange todas as pessoas, homens, mulheres... Em Atenas não era bem assim, porque você tinha um contingente de escravos que não participavam do processo democrático e você tinha as mulheres que também eram excluídas. Tem até uma música muito bacana de Chico Buarque, chamado Mulheres de Atenas, nas quais ele reflete sobre toda a situação de opressão em que viviam as mulheres de Atenas. Inclusive, há quem argumente que a mulher... É outra comparação que é sempre feita entre a condição de vida da mulher ateniense e a condição da vida da mulher espartana. E se entende que a mulher esparta era muito mais livre do que a mulher em Atenas, porque a mulher esparta gozava de algum prestígio por ser a mãe que vai criar e vai dar a luz a soldados. Em Atenas não era assim. Em Atenas a mulher era totalmente escanteada. Ela não tinha direito, não tinha nenhuma posição de destaque naquela sociedade. Então é isso. Duas cidades. principais. Esparta e Atenas. Esparta é a cidade onde se estabelece um governo de oligarquia, que é um pequeno grupo da sociedade governando, que eram os espartanos, e uma sociedade extremamente militarizada. Atenas é uma sociedade que nasce a democracia e que cria a democracia, que estabelece uma cultura de discussão e de decisão pelo voto. só que a gente vai fazer aqui sempre a grande ressalva de que isso era um processo que não atingia toda a população. A democracia ateniense era uma democracia limitada e isso, como eu coloquei, vai ter início lá na Grécia Arcaica. Bem, aí a gente chega a falar sobre a Grécia Clássica. A Grécia Clássica, ela é até retratada, foi retratado nos eventos da Grécia Clássica recentemente em dois filmes, aqueles 300, né? Bem, o primeiro evento marcante do período da Grécia Clássica são as chamadas Guerras Médicas, que são guerras que acontecem entre gregos e medos, porque os medos, os persas, eles invadem a Grécia. E aí o processo de defesa dos gregos, eles estabelecem as Guerras Médicas. Bem, elas são narradas, quem tiver curiosidade, num filme chamado Trezentos. Bem, nesse processo de luta contra os persas, os gregos entendem que eles tinham que se unir. E essa união se dá através da chamada Liga de Delos. Delos, como eu falei mais cedo, era uma cidade que tinha um porto muito forte, muito estratégico. E aí, importos eram pagos, e esses importos eram pagos para fortalecer a frota grega que estava estabelecida na cidade de Delos. Bem, nessa época, Atenas era a cidade mais poderosa. E o que acontece? Atenas usa essa Liga de Delos para se estabelecer como um poder sobre as outras cidades. Inclusive, quando as Guerras Médicas acabam, Atenas insiste que a Liga de Delos deveria continuar existindo. Ou seja, que as cidades gregas deveriam continuar pagando impostos para manter essa tropa unida. E esses impostos seriam controlados basicamente por Atenas. Ou seja, era uma forma de Atenas tentar controlar as outras cidades gregas. A resposta a isso se dá quando, com Esparta pela frente, surge a Liga do Peloponneso, que era uma liga alternativa à Liga de Delos. Bem, o que acontece é que essa disputa entre a Liga de Delos e a Liga do Peloponneso acaba se tornando uma guerra, uma guerra entre as próprias cidades gregas, uma guerra de gregos contra gregos. Essa guerra acontece em 431 e ela termina com uma vitória espartana. Só que os gregos tinham lutado duas guerras nesse período clássico, sendo que as Guerras Médicas foram várias. E esse processo de guerra acaba enfraquecendo a civilização grega. Enfraquecendo. E enfraquecida, o que acontece? Ao lado da Grécia, havia um outro país que vinha se destacando, que era a Macedônia, que tinha construído um grande exército. E esse exército passa ao comando de Alexandre Magno. E Alexandre Magno, que era o rei da Macedônia, ele se aproveitando disso, ele estabelece uma campanha de conquista das cidades gregas. E ele conquista a Grécia. Só que ele conquista a Grécia e assimila a cultura grega. E quando Alexandre Magno, com esse exército poderoso, continua as conquistas dele e estabelece um grande império, um dos maiores impérios que o mundo tinha visto até então, ele vai levando a cada parte que ele conquista um pouco da cultura grega. E, através do Império de Alexandre, a cultura grega se espalha pelo continente europeu e pelo continente asiático. E aí é o que a gente chama de período helenístico. Por quê? Helenos é uma forma de se referir aos gregos. E quando a cultura dos helenos se espalha pelo mundo, a gente diz que se vivencia o período helenístico, o período da cultura grega se espalhando e conhecendo as civilizações, às vezes se misturando, às vezes até adotando outros elementos, mas se espalhando. E é esse espalhar da cultura grega que permite que ele chegue, durante o período helenístico, que permite que ele chegue até nós aqui mais de dois mil anos depois. Está certo? Então, minha gente, o que a gente estudou hoje? A gente falou sobre o legado da civilização grega, onde eu apontei a democracia, falei da filosofia, da mitologia grega e da racionalidade. A gente viu que a civilização grega nasceu à beira do mar Mediterrâneo e se estabeleceu através de cidades-estados, que nunca houve um país, Grécia, mas que naquela época, hoje em dia existe um país Grécia, mas que naquela época não havia. A gente conheceu os períodos da história da Grécia, pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. A gente conheceu as duas principais cidades, Esparta e Atenas, fazendo destaque para Esparta como uma cidade mais militarizada, mais militarizada e governada por oligarquia, e Atenas por uma cidade que avança no sentido de construir uma democracia. Falamos também sobre a questão das mulheres em Atenas e Esparta, destacando que, contraditoriamente, a mulher em Esparta tinha mais liberdade do que em Atenas, e vimos os limites da democracia ateniense, que excluía grande parte da população. vimos a Grécia clássica, onde eu destaquei as guerras médicas e a guerra do Peloponneso, que acaba enfraquecendo a Grécia e permitindo a conquista dela pelo Alexandre Magno da Macedônia. Mas, uma vez conquistada, a cultura grega acaba se espalhando e chegando a outros territórios muito distantes, através das conquistas que o Alexandre faz. Então, minha gente, é isso. Eu vou ficando por aqui, deixando com vocês o meu muito obrigado. É muito bom conversar com vocês semanalmente. O meu e-mail está na tela, danilo.silva.sedupe.esperadesantana.ba.gov.br É a nossa via de comunicação. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, vocês podem me escrever, eu procurarei respondê-los. E é isso. Vou ficando por aqui. Deixo o meu muito obrigado. Meu abraço e tchau. Tchau.